Gente, olha que nega! Ela veio aqui, dá um depoimento, achando que vai passar pelo processo para a seleção. E de repente ela já está dentro do programa, ela está chegando. Então, Drica, eu vou te sugerir agora, com o primeiro visual, uma roupa de trabalho para você, tá? Eu até que gostei de você de cabelo preto. É, a transformação maior hoje aqui vai ser num corte. Tá, eu sou a pessoa do Organize, Rosângela, e eu vim para te dar uma ajuda.